É muito legal, muito promissor, tô muito animado com esse console Porém, é um pouquinho estranho que uma pessoa só esteja produzindo tudo isso, fazendo tudo isso Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Iemini, como vocês sabem eu amo console retro, blá 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 Breaking news, acabei de postar um retro news Com três notícias ali que são boas Se você não assistiu ainda, vai ali assistir o vídeo que eu acabei de postar Às vezes o YouTube não gosta que você poste mais de um vídeo por dia Sei lá, vai ali e assiste, se você não viu, vai lá Mas acabou de sair um novo console Sim, e eu tô indo viajar daqui a menos de uma hora Mas eu falei, quer saber, eu tenho que parar tudo pra gravar esse vídeo Ele acabou de vazar, quem passou ele foi o Leo Rosalem O Floquito, que tá aí nos comentários de vez em quando Ele me passou lá pelo Discord Então se você ainda não tá lá no meu Discord, é muito fácil entrar lá É só entrar aqui no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre Além de ajuda e perguntas respondidas com seus consoles Também tem as últimas notícias Ele, agora há pouco, ele chegou e falou Vitor, você viu o KTR1? Aí eu falei, what? 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 E aí ele me mandou esse vídeo Quero abrir aqui com vocês Antes de abrir com vocês Vamos só olhar... não, não, não Vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui Saiu aqui então no site do Obscure Handhelds É um dos principais canais e sites que tem O que sabemos sobre o KTR1? O KTR1 é um portátil de uma longa linha De que é prometida pra vir quebrar a barreira de performance dos consoles RK3326 Os consoles RK3326, pra quem não sabe, são praticamente todos esses que eu falo aqui no canal O RGV10 Max, o RG351V, o RG351M, acho que até o Retroid Pocket também usa o RK3326 Mas vamos continuar Foi uma estrada muito tortuosa pro KTR1, mas certamente ele ainda vai acontecer As especificações mudaram e agora aparentemente ele tá finalizado Vamos dar uma olhada agora no que tá sendo prometido Começou em novembro do ano passado, nos fóruns chineses Um usuário com o nome de Niluanxi postou um... postou sobre esse aparelho E o nome dele era R1 Depois de alguns posts, eles perceberam que esse portátil é diferente de qualquer outro portátil que tava disponível no momento O planejado era que esse R1, ele tivesse alguns modelos diferentes, versões diferentes, com valores diferentes Mas, por enquanto, pelo que eles conseguem dizer, o que eles conseguem observar agora, a configuração é igual pra todos eles Com a diferença sendo RAM e capacidade de espaço Uma vez eles também falaram que teriam uma entrada pra cartão de celular Pra gente poder usar 3G, 4G, 5G, 6G, o que for ali nele Mas parece que hoje, quando liberaram aí os specs dele, não tava falando nada sobre isso O hardware, infelizmente eles tinham alguns obstáculos pra passar Mas, eles trocaram algumas placas ali dentro E no último update, eles colocaram o Snapdragon 845, que é muito, muito potente O Snapdragon 845 é um processador que começou em 2018 A tela A ideia original é que fosse uma tela de 800x600 Que foi testada em janeiro E, pelo jeito, foi revelado que ela tinha uma área de visão fraca Você entortava um pouquinho o console e você não conseguia mais enxergar o que tava ali nele Agora, a tela, ela é no formato 3x2 E a resolução é de 1620x1080 Muito maior E é 4.5 polegadas, né? Então ela não é tão grande assim Achei que fosse um console bem maior A super resolução vai ajudar muito quando tiver aumentando ou diminuindo Pra ficar no melhor tamanho possível Pelo jeito, os controles tem alguns renders aí, né? Tem alguns 3D vazando Alguns dizem que os analógicos vão ser na parte de baixo Alguns dizem que o analógico vai ser na parte de cima Vai ter saída de vídeo via USB-C Igual o Switch, por exemplo E ele tem dois analógicos O D-Pad, o ABXY Tem quatro botões na face, né? Que deve ser pra Start, Select e Comandos E R1, R2, L1, L2 Tem também o volume e o botão de ligar e desligar que tem ali em cima Mas esses 3D são de alguns meses atrás Pode ser que eles não sejam os mais atuais Esse é ele Muito parecido com o Retroid Pocket, não é não? Olha só, que coisinha mais parecida Não é muito parecida? Aqui no sistema operacional ele diz que já vem com o Android 10 Assim que ele sai da caixa E tem touchscreen, o que é muito bom pra jogar várias plataformas aí Que ajuda muito Performance Ele é muito potente Pelo jeito Snapdragon 845 Tem uma performance muito, muito forte Ele vai conseguir rodar a Saturn, GameCube e o Wii Incrível Incrível Pra você ter uma ideia da performance Você pode comparar com o Samsung Galaxy S9 Ou algum outro telefone que contém esse chip É possível que esse chip seja overclocked É possível que esse chip seja... Ah, eu não sei qual é a tradução de overclocked Pode ser afunilada a potência dele, talvez Porque pode ser que ele esquente muito Então eles vão ver se vai ser necessário colocar coolers lá dentro ou não Acredito que sim Quando que ele vai ficar disponível e o preço Parece que o KTR1 é o sonho desse homem talentoso de uma pessoa só E ele tá trabalhando sim com uma fábrica na China diretamente Pra trazer ele, pra transformar ele em realidade O Ni Luanxi, que é o cara que tá desenvolvendo É um homem muito louco Mas ele diz que ele vai receber o primeiro protótipo no início de janeiro No ano que vem E se tiver tudo certo, ele vai abrir a campanha no Indiegogo E se ela for bem sucedida, é para finalizar a campanha ainda no primeiro quarto de 2021 Ainda tem várias configurações de hardware que tem que ser feito O preço ainda não tá 100% finalizado Eles estão falando que vai ser 200 dólares no máximo Mas algumas coisas mudaram desde que eles pensaram nesse valor Pode ser que seja um pouco mais alto agora As cores, por enquanto, é pra ser cinza, né, no clássico Game Boy tijolão cinza No Pikachu Yellow, né, o Game Boy Color Yellow Branco ou rosa Olha só, o próprio Obscure Handhelds já manda a gente abrir o olho E é a mesma coisa que eu ia falar aqui pra vocês É muito legal, muito promissor Tô muito animado com esse console Porém, é um pouquinho estranho que uma pessoa só esteja produzindo tudo isso Fazendo tudo isso Enquanto as empresas, né, Umbernic, Retroid, Polkiri Essas empresas têm muito dinheiro E não produziram algo assim ainda Tem algo... é suspeito Pode ser que seja verdade A gente tem aí outros consoles na mesma categoria Que estão planejando lançar em breve Não é nada impossível Porque pelo jeito vai ter a mesma performance Que alguns celulares do mercado já tem Mas mesmo assim, né, uma pessoa Claro que com a parceria de uma fábrica Mas uma pessoa tá competindo ali com grandes empresas do mercado Que já lançaram vários consoles Será que vale a pena comprar o protótipo dele? Se você for muito aficionado por consoles Pode ser que sim, cara Aqui tem algumas das coisas Olha, o Snapdragon vai ter opção de 4, 6 e 8 de RAM O Espaço 64, 128 ou 256 O Wi-Fi Bluetooth 5.0 O Wi-Fi 5 O OS vai ser 64-bit Android 10 Todo customizado A bateria de 5 a 6.000 mAh A bateria vai durar muito Você vai poder colocar um cartão de até 512 GB Os dois analógicos são completamente analógicos Quatro botões de ombro Tem Rumble Aí sim Adoro o console que vibra E o USB-C Video Output Você vai poder com o USB-C Passar pra TV Colocar num dock e jogar na TV Ele já tem Bluetooth interno Então você pode colocar num dock Conectar um controle e jogar na TV E as cores que a gente mencionou antes Que é o cinza, o amarelo, o branco e o rosa O que vocês acham desse console aí? É verdade? Vai realmente rolar? Será que eles pegaram umas fotos do Retroid e colocaram aí? Por que que tem 3D com eles em lugar diferente, né? Com os analógicos em lugar diferente? Será que é tudo fake? Esses 3D não são reais? Aqui também, ó Ah não, aqui tá certo Ah não, aqui também tá invertido Os dois embaixo e depois aqui um embaixo e um em cima Mas que bonito é, hein? Parece muito com o Retroid Que é um dos consoles mais bonitos que tem Mas infelizmente tem vários defeitos, cara Os analógicos não apertam Não tem vibra Falta uma coisinha ou outra Mas ele é lindo Eu adoro ele como conceito e como console também Se você tem um dele, parabéns Bom, vou ficar de olho, galera Então aí já temos 3 consoles confirmados pro fim do ano Vai ir mais pro início do ano Então a gente tem o KTR1 O 199, que agora se chama Project Valhalla Temos também o RG552 da Ambernick Que eu mencionei no Retro News de hoje Tem um vídeo lá sobre ele Sobre o cooler dele funcionando E por que que eu acho É até bom assistir pra você entender Por que que eu acho que esse console vai precisar de um cooler Então procura o Retro News sobre o RG552 Que eu acabei de postar É isso, só um Breaking News Queria me informar com vocês Disso que acabou de acontecer Muito obrigado por acompanhar Você que tá assistindo o Retro Final me ajuda muito Se quiser continuar me ajudando Considera se inscrever, deixar um like, comentar De repente você vira membro Por 1,99 você vira um bot aqui do canal Vocês são tudo bot Mas são os botes maior da hora Que colaram aqui Valeu por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e mini como sempre Eu volto no instante Tchau 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 Tchau